Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas de quais são os materiais necessários pra você começar a vender miçangas, né? Começar a produzir acessórios. Esse vídeo, na verdade, é a continuação do meu último vídeo que saiu do canal. Eu dei várias dicas de como você consegue vender miçangas em 2023. Então, se vocês quiserem assistir o vídeo pra entender melhor o que eu estava falando, tá aqui o link no card pra você assistir. Naquele dia, a minha ideia era dar todas as minhas dicas possíveis naquele único vídeo. Só que a gravação ficou enorme, então eu resolvi dividir o conteúdo em dois, sabe? E hoje eu vou complementar aquele vídeo dando mais dicas do material necessário pra você começar a vender, tá? Eu achei até melhor dividir as gravações porque aí os conteúdos ficam mais certinhos, né? Então, se você gosta de dicas de empreendedorismo, já vai deixando o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações pra você não perder mais nenhuma dica aqui do canal, né? Então, é isso. Bora logo começar o vídeo. Eu já falei num vídeo muito específico de como abrir uma loja do zero. Vou deixar o link aqui no card pra vocês assistirem. Bom, vou procurar aqui no meu computador a lista de materiais. Muita gente já comentou nos meus vídeos. É... Ai, Sarah, como eu posso começar? Quais materiais eu devo usar? Que eu tô muito perdida. Vamos começar, gente. Tem aquela parte que se chama dinheiro. Que é seu investimento. Você tem que ver primeiramente se você tem pouco pra investir ou muito no começo, né? Se você tiver pouco investimento, nem tudo você vai conseguir comprar de uma vez. Isso é normal, tá, gente? Se vocês forem ver os vídeos do meu canal, nem todos os meus acessórios eram 100% acabados, né? O acabamento era 100%. Não tinha tantos brindes, não tinha a melhor embalagem. Então, tudo é um processo. Mas, obviamente, se você tiver mil reais pra investir e quiser comprar tudo de uma vez, que eu vou falar aqui, ótimo pra você. Materiais necessários pra começar a vender miçangas, acessórios em miçangas, colares, pulseiras, tornodeleiras, ou brincos, ou o que você quiser. Ou até bolsas, né? Não sabemos. Colocar miçangas no fio é muito fácil. Mas, agora, você sabe fazer um acabamento direitinho? Você sabe os materiais necessários pra fazer um bom acabamento? Eu já ensinei várias formas aqui no canal de como fazer um acabamento. Com o terminal, sem terminal, com o fecho rosco, com o fecho lagosta. Obviamente, existem outras formas de fechar. Seja um colar ou seja uma pulseira. Eu não faço todas as opções, tá bom? Tô citando aqui os fechos que são mais conhecidos. Tem aquela pecinha que é o terminal, pra você finalizar o colar e não deixar o nó aparecendo. Quando eu comecei a minha loja, eu não comecei comprando esse terminal. Eu nem sabia que ele existia. Os meus acabamentos, no começo, não eram tão profissionais assim. Ficava o nó aparecendo assim. Mas, como eu falei, né, gente? Uma hora você tem que investir pra sua peça ficar mais profissional. E foi isso que eu fiz. Então, já tô indicando aqui pra vocês que também não é uma coisa tão cara assim, tá? Dá pra começar. E, junto com isso, vem um fecho lagosta. O fecho lagosta não vai ficar dos dois lados, né? Um lado vai ficar o fecho lagosta e o outro vai ficar a argola pra encaixar o lagosta. Esse fecho é muito bom pra fazer um ajuste. Pra você colocar uma corrente extensora. Eu chamo com esse nome. Mas é uma corrente qualquer. Mas que ela é grossinha. Ela é grossinha o suficiente pra encaixar o lagosta. E eu consegui ajustar o colar, ó. Esse aqui, por exemplo, é com fecho lagosta. Porque tem um extensor aqui. Eu posso deixar mais frouxinho, mais apertado. Eu deixei aqui, ó. No meio, mais ou menos, né? Então, isso é muito bom, né? Se você não quer trabalhar muito com tabelas de tamanhos e tudo mais, quiser começar com acessórios de tamanho fixo, é muito importante que ele seja ajustável, né? Pra não ocorrer risco de o tamanho ir errado. As pessoas não conseguiram usar por conta do tamanho não serem do que elas esperavam, né? Existe outra opção também de fecho. Que é muito conhecido, que é o fecho rosca. Mas nem na Xenha eu tô encontrando esses dias. Então, eu ainda tenho que comprar no centro da minha cidade. É um fecho que eu não tô usando muito hoje em dia. Mas eu comecei a usar ele muito no começo da loja. Porque, por incrível que pareça, ele é um pouquinho mais fácil de usar do que o fecho lagosta. O fecho lagosta, eu acho que é um pouquinho mais trabalhoso. Mas, existem outros tipos de fecho nas nossas vidas, não só essas. Basta você procurar e achar o melhor fecho pra você, né, gente? Eu tô indicando alguns aqui, mas também não é obrigado você usar o que eu tô indicando. Você pode procurar, sim, outro tipo de fecho. Tem aquele outro muito famoso que eu não faço, particularmente não faço. Mas é aquele de macramê. Porque eu não vendo macramê, então eu não vou fazer assim, ó. Que é com a linha do macramê mesmo. Vou deixar uma foto aqui de exemplo. E você consegue ajustar sem ter esses fechos que eu citei aqui. Você faz tudo à mão mesmo, só com fios. Essa não é muito minha praia, como vocês sabem. Então, eu não posso ajudar tanto. Mas, gente, é aquilo. É só você procurar que você vai achar. Sobre as miçangas, gente, já falando, não tem cores obrigatórias pra começar a vender miçangas. Não tem, gente. Como eu falei no começo do vídeo, eu comecei com as miçangas que tinham aqui em casa. Então, eu não comprei muitas cores. Comecei com o que eu tinha, que era as cores branco, preto e azul. Que eu acho que são cores básicas que dá, sim, pra começar. E depois, eu fui investindo nas cores do arco-íris. Porque eu queria fazer umas cores mais coloridas. E também comprei umas cores coloridas e estratégicas. Então, eu comecei a comprar um amarelo, um vermelho, um rosa, um verde. Coisas assim, aos poucos, sabe? Depende muito do que você quer criar no começo, né? Como eu falei, você tem que criar acessórios únicos. Então, eu não posso chegar aqui e falar pra você. Comece criando acessórios preto, branco e rosa. Se você não gosta de rosa, como que você vai vender uma peça que você não gosta nem da cor? Infelizmente, é pessoal. E você tem que colocar a cabecinha pra funcionar e ver quais são as cores que você pode começar a criar miçangas. E usar a sua criatividade aí. Bom, os fios também variam muito, gente. Existem vários tipos de fios. Mas, o que eu uso, o que eu indico, o que muitas pessoas começaram a usar, e que é o mais famoso, é o nylon. Ou o fio de silicone. São bem parecidos, mas tem uma diferença leve. O fio de nylon, né? O fio de pesca, não sei. Aquele fio transparente, que não estica. E o fio de silicone, ele é bem parecido com o nylon, porque ele também é transparente. Mas, ele estica. Então, você também não precisa colocar fecho nesse, por exemplo. Se a peça estica, você não vai precisar de nenhum fecho que eu citei aqui. Você vai ter que saber como finalizar bem, né? O nó. Os tamanhos também é muito importante você conhecer. Eu indico o que eu uso, que é o 0,4mm e o 0,5mm. Por quê? Às vezes, nem todo mundo sabe que existem também as variações de tamanhos de fecho, por exemplo. Então, às vezes, você compra um terminal muito pequeno, e você vai usar um fio maior, com os milímetros maiores, como, sei lá, um 0,8. E você compra um terminal muito pequeno, um fecho muito pequeno, que seja. Quando você for fazer um nó, às vezes, não vai caber o nó dentro do fecho. Isso já aconteceu muito comigo, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, você também tem que ter em semente. Se você ver ali que você comprou um fecho muito pequeno, invista também num fio com menos milímetros. Mas, obviamente, se você preferir usar o 0,9 ou 1,0, que é muito grosso, ok, gente. Mas aí você também tem que comprar os terminais, o fecho, no devido encaixe do fio, né? No nó do fio, no caso. Então, tem que procurar fechos maiores, o lagosta maior, o tips maior. Existem também várias variações do tips. Eu não vou nem citar metade aqui, tá bom? Existem muitos materiais pra você começar a fazer, tá? O que eu estou falando aqui é o que eu indico, é o que eu comecei, é o que eu tenho conhecimento. Mas eu também não tenho conhecimento sobre tudo, gente. Então, é pesquisar. Gente, aqui tá ficando meio escuro, né? Nem percebi. Liguei minha ring light porque começou a ficar escuro aqui, que eu comecei a gravar esse vídeo à tarde, mas já tá escurecendo, então eu liguei aqui. Vai ficar dando reflexo no óculos, então eu vou ter que tirar também. Se você chegou até o final desse vídeo, você já adquiriu muito conhecimento que eu sei. Então, finaliza o vídeo, tá bom? Que vai me ajudar também, e você não vai ficar perdido com as dicas depois. Vamos para o material complementar. Eu acho complementar por conta do investimento. Nem todo mundo tem como investir tanto assim nesse material complementar que eu vou explicar. Primeiro material complementar. A embalagem, gente, ó. Simples, embalagem. Como que você vai entregar pras pessoas com sacola? Você vai fazer à mão? Você vai comprar pronto? Pra enviar pra todo o Brasil? Você sabe os tamanhos de caixa que pode enviar para os correios? que sim, tem essas regrinhas? Então, gente, tem que fazer a pesquisa. E tem que saber também se você vai começar a fazer à mão mesmo as caixas, como eu fazia no começo. Ou você já vai comprar pronto porque você acha mais prático. E você tem dinheiro pra investir. Tudo isso tem que ter o devido dinheiro, né, gente? Então não posso falar que aqui é um material realmente obrigatório, porque nem todo mundo tem dinheiro pra investir. Então tem como você substituir, tem como você fazer à mão e economizar e não gastar tanto, tá bom? Já comecei fazendo sacolas à mão pra entrega, em mãos. Já comecei fazendo caixas pra enviar pelos correios. E depois eu fui investindo mais, né, gente? Em sacolas prontas, em caixas prontas também, né? Gente, isso é tudo um processo, tá? Mas é aquilo. Também se você tiver dinheiro, quer gastar tudo de uma vez, ótimo, tá? Também indico. Também não é obrigatório gastar mil reais no começo. Outro material complementar são os brindes. Sim. Cara, às vezes eu vejo o loja iniciante dando... Ai, compro uma pulseira e ganho duas pulseiras de novo. Gente, será que você tá cobrindo o valor que você tá gastando de material com os brindes? Porque isso também é muito importante. Hoje em dia eu dou uns brindes bem legais pra minha loja, como pôster de brinde. Só que eu gasto com isso porque eu compro folha, eu uso tinta da minha linda impressora. Então isso custa dinheiro, né? Ai, você não vai falar... Ai, porque vai sair bem baratinho, então eu não vou cobrar dentro do valor da peça. Você tá perdendo dinheiro, sabia, né? Porque assim, se você fizer 10 vendas colocando os brindes gratuitos sem calcular dentro do valor da peça, a gente vai dar um valor alto no final, não vai? Nada de preguiça em relação a... Ai, brinde não precisa cobrar. Vai achando, vai achando. Aquilo também é ter noção, né, gente? Que brinde não é outro acessório igual. É uma coisa pequena, tá? É um brinde grátis. Então a pessoa não vai tá pagando, então ela também não tem que exigir tanto brinde. O brinde que eu falo, gente, é um simples cartão de agradecimento, tá? Isso também... Eu não sei se isso conta como brinde. Mas assim, eu acho que também é o mínimo que você tem que colocar na sua encomenda. Não precisa você fazer cartão de agradecimento no começo prontos, tá? Você também pode escrever à mão, porque você tem mão, você pode fazer as coisas à mão, hein? Então não tem desculpa também. Se você quiser dar outro acessório pra pessoa, ai, eu quero dar uma pulseira de brinde. Mas, gente, se você vai vir dar uma pulseira e vai dar outra, realmente você tá cobrindo valor, se você tiver cobrindo o valor do brinde, gente, ótimo pra você. Mas às vezes é muito difícil você ganhar lucro com aquela peça e ainda cobrir o valor do brinde mais trabalhoso, né? Que gasta mais material. Então, às vezes faça aquilo. Ah, comprando três acessórios, você vai ganhar um brinde. Você vai ganhar uma pulseira, uma coisa mais trabalhosa. Isso é ótimo pra começo da loja, mas também não deixe de ganhar seu lucro, tá, gente? É ter cuidado, é ter noção das coisas. Eu errava muito no começo da minha loja que eu comecei a vender mais acessórios mais baratos e não gostava tanto do material, como anel e piercing fake aqui, né? Que eu não tô usando agora. E aí eu recebia pedidos de, tipo, dois piercing fakes de cinco reais, só que eu acabava colocando mais brindes na encomenda, porque eu falava que todas as minhas encomendas iam ganhar tal brinde, e também acabava esquecendo de cobrir o valor dos brindes. Eu lembro que teve uma época que eu tava dando balinha de brinde e o piercing fake. E aí, tipo, eu tava dando muito brinde por uma compra de dez reais. Que, obviamente, não ia cobrir tudo, porque eu tenho o caixa, eu tenho os materiais do brinde, eu tenho os materiais do acessório que ele comprou, então não tava valendo a pena. E ainda tinha taxa de venda na Shopee, né? Nessa época eu vendia só pra ela na Shopee. Ficava muito difícil. E eu comecei a prestar atenção e comecei a fazer essas estratégias. É, comprando três por três você vai ganhar tal coisa. Hoje em dia, os meus brindes do piercing fake, por exemplo, vão pra cima de determinado valor. Uma compra assim, ah, dois colares de miçangas, que foi vinte reais. Aí você dá pra colocar um piercing fake. Adoro. Personalizo das cores da peça pra pessoa saber que eu fiz aquilo à mão pra ela, sabe? É coisa única também. Mas é aquilo, se a pessoa fizer uma compra só de um piercing fake, eu vou dar outro piercing fake pra ela. Será que eu vou estar cobrindo o valor desse piercing fake de print? Bom, eu espero ter ajudado você a pensar mais um pouco sobre os materiais necessários pra começar. Porque literalmente não é só uma regra, não existe só aquilo. Você tem que ter só aquilo de material. Não, você pode ter o que você quiser. Nesse vídeo, eu dei apenas uma orientação de quais materiais é bom pra você começar. Mas não existe só eles, né, gente? Você pode pesquisar que existe vários tipos de fecho, vários tipos de miçanga. Então não se sinta preso com os materiais que eu falei aqui, que você precisa ter realmente todos os materiais. Não, gente, aqui foi só algumas dicas. Mas aí vocês podem procurar mais se inspirando em outras coisas da internet. Como a embalagem, as cores de miçanga. Então tudo é adaptável, tá? Então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E me sigam nas redes sociais, hein? Que o link de todas elas vão estar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!